Te juro não pedi Pra estar aprisionado por ela Até parece novela Olha só o destino Que já disse Deixa de ser cínico Você para mim era o único Mas com tantas na via Amigo, tu não podias Cota Essas coisas do coração A gente não manda De verdade peço perdão Mas a vida anda Isso é falta de consideração E respeito Magoaste o meu coração E a nossa amizade Só quero saber se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Eu nunca vi além daquilo que ela era Uma grande dona de casa Nem sei como é que aconteceu Nem sei como é que aconteceu Mas me apaixonei Sei que eu não fui O melhor do mundo O melhor marido Mas ele era a minha mulher Nunca quis ser Teu substituto Teu substituto Vamos fazer como Aprendi a amar essa mulher Cota Essas coisas do coração A gente não manda A gente não manda Aquilo que ela era Que ela era Não me manda Uma grande dona de casa ELO NEM sei como é que aconteceu Mas me apaixonei Sei que eu não fui O melhor do mundo O melhor marido Mas ela era a minha mulher Nunca quis ser Teu substituto Vamos fazer como Aprendi a amar essa mulher Te juro não pedi Vai estar apaixonado por ela Até parece novela Olha só o destino Que já disse Só quero saber Se quando ia lá em casa Chamavas os meus filhos de sobrinho Já olhavas a minha mulher Que ela era Que ela era a minha mulher E, só meia Que ela era a minha mulher Que ela era a minha mulher